Oi pessoal, estou aqui na sorveteria mais famosa aqui do bairro, a Nastos. Agora eu tenho até o site deles aqui, eu pedi um sorvete de pistacho com morango. Os sorvete estão saboreando um de abacaxi e outro de coco. É delícia, delícia. Já fomos lá no bazar, já fomos no bazar do Mante, no ABC. Estamos aqui, estamos batendo perna. Meu marido quer ficar em casa, se prende o domingo de sol, fica lá então. A gente sai para a rua passear. Isso gente, beijo, tchau.